Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180 Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra, mas eu digo que não te conheço E joga o gopher vendo se você se aventurar Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito o pé Eu quero ver você pular, você correndo a frente do vizinho Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim E quando os amagos chegarem Eu mostro o gosto no meu braço Entrega o teu baralho, teu bloco de pule Teu dado chumbado, põe alga no bolinho Fazendo ofereço um cafezinho Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim Tchau Tchau